Outros acidentes foram registrados em rodovias do Nordeste Mineiro no primeiro dia da operação Independência. Na BR-367, uma pessoa ficou ferida depois que um carro capotou em Jacinto. E na mesma rodovia, um motorista ficou ferido depois de uma chamada picape. Capotagem tá vendo ali, você vai contar os dois casos pra gente. Fui, Antônio, essa operação, ela se passa, né, na quinta-feira à noite. Aliás, no anterior, quarta-feira à noite, na quinta que é o feriado, hoje, sexta, que é o pós-feriado, e vai seguindo, né, Fui Antônio? Mas vai contabilizando essa quantidade de acidentes, né, amigo? Me comenta dizer o que a gente falava. Eu falei sobre isso no estande que eu gravei com a Sargento Nayane. 50% da prevenção de acidentes é de parte da polícia. A polícia tá fazendo a parte dela. Os outros 50, vamos ser assim bem objetivos, ficam por conta dos motoristas. Então, vamos lá. Na BR-367, quilômetro 40, na cidade de Jacinto, o condutor de um automóvel, ele viajava de Salinas com destino a Porto Seguro e passava, ele cortava o caminho pela BR-367, nesse trecho que é ainda de terra, e ele perdeu o controle e derrapou, inclusive, ao atingir o barranco. Após uma curva, ele derrapou, atingiu o barranco e capotou. O motorista, a passageira, sofreu escoriações e foi socorrida pelo SAMU, a unidade de saúde mais próxima. Então, nesse caso aí, ele encomenda de Salinas para Porto Seguro, não é muito perto, é estrada de chão, é um automóvel, então o motorista tem que diminuir um pouquinho a velocidade. A praia não vai sair do lugar, o destino não vai sair do lugar, mas por que as pessoas têm tanta necessidade assim de chegar tão rápido ao local? E aí, vem a mesma BR-367, num outro quilômetro, na cidade de Itaubinho, o condutor de uma caminhonete, ele perdeu o controle após desviar de um buraco. Ele contou isso para a polícia, foi desviar do buraco, perdeu o controle e tombou. Nesse caso, ele teve um corte na cabeça e também dores no tórax. Então, Nicomedes, vamos pedir aos condutores o fluxo de veículos, nas rodovias da região está bastante acertado, mas os motoristas têm que ter paciência, ter mais leveza no pé direito do que no pé esquerdo. Então, não adianta confiar no pé esquerdo que o freio vai segurar, os imprevistos acontecem, Nicomedes. Então, os 50% dos motoristas, nesse primeiro dia da Operação Independência, parece que ficaram devendo. E aí, tem a questão que envolve as nossas pistas, nesse caso você contou de uma pista que é uma pista de natureza rural, uma pista de terra. Tem a questão da, às vezes, a maioria não tem uma boa manutenção, embora as estradas da nossa região estejam recebendo intervenção, as próprias rodovias federais estão passando por esse processo de intervenção, de troca de asfalto e recapiamento. Tem uma questão do veículo, enquanto máquina, que precisa de manutenção, suspensão, pneus, freios, por aí vai. E a questão humana. Os especialistas sempre falam manejo de sono, programar direitinho a viagem com pontos de paradas, e por aí vai. Obrigado, viu, Fantoni?